Olho a Olho com Sida Campos O programa Olho a Olho com Sida Campos, desta semana, vai falar com a Clementina sobre artesanato, um evento espetacular. Eu, particularmente, sou apaixonada por artesanato. Eu sei que você, meu querido internauta, também. Clementina, seja bem-vinda ao programa. Obrigado, obrigada pela oportunidade. Clementina, fala para a gente sobre esse evento. Quando vai ser? Onde vai ser? E qual é o nome do evento? Olha, antes de tudo, esse evento é a realização de um sonho de uma pessoa muito querida, que é a dona Eni Mardegans, Sardenberg. E a gente se reuniu para poder botar, fazer acontecer esse projeto. O nome do projeto é o primeiro Festival Artes da Terra, que vai acontecer no Sítio Esperança, que é na BR Cachoeiro Safra, no quilômetro 419, nos dias 20 e 21 de novembro. No sábado vai ser das 9 às 22 horas e no domingo de 9 às 18. No sábado à noite a gente vai ter um show com a Duda Filipe. Durante o dia nós teremos uma feira de artesanato, gastronomia, cerveja artesanal, práticas holísticas como o aulão de yoga, meditação, tai chi shuan, sagrado feminino, reiki. A gente vai conseguir reunir uma galera muito legal, muito empenhada em fazer acontecer o projeto. Vamos ser também durante o dia, no sábado, a gente vai ter o seu Arildo, vai estar tocando forró durante o dia também, no sábado. Vai ser assim, um festival maravilhoso. Venha e traga a família porque vai ser sucesso. Praça de Alimentação. Fala um prato típico aí para deixar a galera com água na boca. Olha, a Praça de Alimentação vai ficar por conta das meninas, que eles são assim, especializadas em porções, tudo à base de porco, mas a gente vai ter também outras coisas, entendeu? Vamos ter comida vegana também, né? Porque para todos os gostos lá, vai ser muito legal. Então vamos lá, deixando bem claro, dia 20 e 21 de novembro. Lembro, isso aí. Galera, não percam. E quem quiser patrocinar, você que tem sua grande, sua pequena empresa e quer participar deste grande evento, entre em contato com quem? Pode ligar direto para o meu celular, que é o 028-999-25-0788. E pode estar falando diretamente comigo. Eu também posso estar passando o contato das meninas através do meu. E nas nossas redes sociais também, a gente tem lá o Festival Artes da Terra no Instagram. Este é o primeiro? Este é o primeiro de muitos que virão. Se Deus quiser. Gente, esta belezura aqui foi feita recentemente. Dona Eni. Quem fez? Dona Eni que faz. Nós vamos mostrar, Dona Eni, daqui a pouquinho para vocês. Quem quiser dar de presente de Natal, gente, ela é maravilhosa, finíssima, glamurosa, feita com muito amor e carinho pelas mãos dessas damas do artesanato. Clementina, muito obrigada a participação. Sucesso nesse evento e que venham muitos desta mesma qualidade. Vai ser, vai ser um evento muito bom, em meio à natureza, lá no sítio, é tudo aberto, muito espaço. A gente também vai estar seguindo todas as normas de segurança contra o Covid. Vai estar todo mundo com uso de máscara, álcool em gel. E lá, por ser um espaço aberto, grande, um espaço bem amplo, a gente não vai ter esse problema de muita aglomeração. Então, pode ir com segurança. Venha passar um final de semana legal com a gente. É bem lembrado, nós estamos todos de máscara, não só eu e a Clementina, como todas que estão aqui presentes, mas vocês vão dar uma olhadinha, que nós vamos mostrar todas elas aqui. É necessário, tome a vacina, cuide-se, porque a vida é primordial. E, mais uma vez, não percam este evento, viu? E também quero deixar claro aqui, gente, que eu estou aqui falando, mas o projeto, o festival está acontecendo, porque nós estamos juntas. Temos aqui a Daniele Rosa, a Theia Batista e a grande idealizadora do projeto, que é a dona Enel. Theia, tem uma informação muito importante. Fala para a gente a entrada. Qual é o valor? A entrada é um litro de leite, que é para, em prol da ONG, conta aguta. Quem quiser doar, quem não for no evento e quiser fazer uma doação do leite, onde entregar, com quem, qual o contato? Olha, ela pode entrar em contato pelos telefones da gente, né? Por exemplo, ela pode entrar em contato comigo, meu telefone é 999-85-5007. Ou também pode entrar em contato nas nossas redes sociais, nos perguntar nas redes sociais, né? É arroba Festival Arte da Terra. Sabendo que é a área 28, mas vai estar aí embaixo o contato para onde você deve fazer a doação e também quem quiser patrocinar. É muito importante a sua parceria neste grande evento. O programa Olho a Olho com Cida Campos, desta semana, fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.